DJ, Petroski, Petroski Beleleca não pode parar Beleleca vem daqui pra dançar Berenica não pode parar, berenica é daqui pra dançar Oh, little genius, like my love Berenica não pode parar, berenica é daqui pra dançar Oh, little genius, like my love Berenica não pode parar, berenica é daqui pra dançar Oh, little genius, like my love Berenica não pode parar, berenica é daqui pra dançar She is just a girl and that's a girl I am the one Olha só queimbrou todo o bebê, louquinha pra fuder Os amigos da areia, tu pode escolher Que a magia e o tal tá legal, vamos lá bacanar Pulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, não caixa a vidas Quando tu entra na rua de trás, ou então vira esquerda Bote, bote com vapor, toma os atividades Mas e tu quer onde tem, aguada cabal Fote, bote com vapor, toma os atividades Mas e tu quer onde tem, aguada cabal Quer fuder, tu vai fuder, não caixa a vidas Quando tu entra na rua de trás, ou então vira esquerda Bote, bote com vapor, toma os atividades Mas e tu quer onde tem, aguada cabal Fale, vai, 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 vai Mexer na puta, no ritmo do papá Esta Música Mano não pode rolar Descuidou pra flor ir no natural De lado absoluto Chame baixo em meu volto Me bate meu rugo, não fala meu nome, senão explana Nós é imã de problema, não pode rolar Descuido pra florir no natural, se de lado e sul Nós é imã de problema, não pode rolar Descuido pra florir no natural, se de lado e sul Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você, você, você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo, se você fica cansada Você desce para um pouco Quica uma vez Quica de novo, 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 quica de novo